Sr. Presidente, podem ficar tranquilos, só vou falar da primeira matéria e não falarei os 15 minutos. E é muito rápido, mas não queria deixar de fazer esse comentário, fazer esse registro. Sr. Presidente, esse primeiro projeto, o 22-2013, que é uma mensagem do Poder Executivo, do Ministério Público, dispõe sobre impedimento de membros do Ministério Público para entregar listas cêxtuplas destinadas ao preenchimento de cargos no Judiciário. O que, na verdade, é isso? Na verdade, esse projeto visa consertar o erro de um projeto anterior, do mesmo Ministério Público e do mesmo Poder Executivo, que, na verdade, está vindo pelo Poder Executivo, mas é um desejo do Ministério Público. Como esse projeto, como ficaria muito feio, na época, o Ministério Público apresentar esse projeto para o interesse do seu Procurador-Geral, era melhor que isso viesse pelo Executivo. E assim fizeram. E agora esse projeto vem consertar o erro anterior. Vou chamar de erro, vou chamar de erro, por mais que o adjetivo pudesse ser outro. Mas, senhor presidente, essa votação aqui na Assembleia aconteceu no dia 16 do 10 de 2012. Então tem menos de um ano, deputados, tem menos de um ano que, nesse plenário, nós votamos um absurdo. E eu falo disso com muita tranquilidade, porque o PSOL votou contra. E como é bom ter coerência. Como é bom, nesse momento, poder subir nesse plenário e poder dizer isso abertamente. Porque nós votamos contra. Está aqui a votação do ano passado. Só tem dois votos contra. Porque, na verdade, o Procurador da época, o senhor Cláudio Lopes, mandou para cá o fim da quarentena por interesses próprios. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. E em função desta manobra legitimada por essa casa há menos de um ano, o que acontece? O Procurador-Geral, inclusive, perdeu a eleição no próprio Ministério Público, gerando a vitória do atual procurador, o doutor Marfan Vieira, que, muito corretamente, conserta esta manobra anterior. Como pode alguém, no exercício da sua função, poder indicar uma lista acêxta para o próprio Poder Judiciário? Era um escândalo. E isso repercutiu muito mal no meio dos promotores. A repercussão no meio dos promotores foi violenta, ao ponto de mudar o resultado da eleição. Não vou dizer que tenha sido só por isso, mas isso, sem dúvida alguma, pesou bastante no resultado da eleição do Ministério Público. E o então procurador Cláudio Lopes não fez o seu sucessor. Perdeu a eleição. Que bom que nós consertamos isso. Mas que pena que esse constrangimento que foi grande para os promotores não foi constrangimento para os deputados, que votaram cegamente. Porque, lamentavelmente, a submissão, muitas vezes, desse Parlamento ao Executivo, se arrasta também ao Judiciário e ao Ministério Público. É lamentável. Porque poderíamos ser muito mais fortes se nos valorizássemos. E se tivéssemos a independência devida para votar aquilo que é certo e não aquilo que agrada a supostos aliados de plantão. Obrigado, presidente.